Você tá debaixo de guerra e tá dizendo Eu tô passando muito problema Eu tô passando problema com o filho Eu tô passando problema com o pai Meu Deus, eu fui pro hospital Eu quase morri Eu peguei um negócio do covid Eu fiquei dez dias Jesus, eu tô desesperado Perdi o paladar Você tá desesperada Tá com fobia, tá com ansiedade Tá preocupada Tá triste porque tá acontecendo um monte de guerra E Deus tá dizendo Calma, 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 calma É só pra te trazer pro propósito É só pra te trazer pra cá Você pode reparar Tu não morreu Passou no vale da sombra da morte Não morreu O carro virou Tu não morreu A casa caiu Tu não morreu Por quê? Porque tem um propósito sobre a tua vida Agora a maior É a promessa que Deus tem pra fazer Levanta a mão que eu tô sentindo o negócio Sozinho, mas tô sentindo Levanta as duas Quem tem fé Se eu sou profeta pra essa noite Em menos de setenta e duas horas Você vai viver O maior sinal da promessa de Deus sobre a tua vida Mas só recebe essa palavra Quem faz aquele barulho que o diabo não gosta Vai, 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 vai Da glória quem recebe, quem recebe manda glória Da glória quem pega, quem pega manda glória Eu vim do Rio de Janeiro profetizar Maior que o sofrimento é a promessa Maior que a crise é a promessa Maior que a perda é a promessa Maior que o luto é a promessa Maior que a tragédia é a promessa Maior que o problema é a promessa Maior que a dificuldade é a promessa Maior que desemprego é a promessa Maior que a luta é a promessa Maior é a coroa que Deus preparou pra você Quem pega